Oi, aqui é o Mestre Digital, e nesse vídeo você vai conhecer o sistema de trocas do item Pius. É uma coisa linda. O item Pius, se você não sabe o que é, é um módulo que permite que você jogue itens no mapa, no canvas, na cena, e aí os jogadores clicam e pegam. Ou você pode jogar um item e transformar ele num baú, as pessoas mexem nele. Tem um vídeo completo que explica tudo sobre essa parte. Vai aparecer aí, tá na descrição do vídeo. A gente vai ver a parte agora de trocas, que é outra coisa extremamente legal. Temos aqui o nosso bardo. O nosso bardo olha a mesa, dá uma olhadinha e pensa, opa, deixa eu fazer uma troca com meus amiguinhos. E aí, se vocês olharem aqui a barra onde estão os nomes aqui dos jogadores, vocês vão ver que tem uma mãozinha aqui. Quando o jogador, eu tô na visão de jogador, clica, aparece uma solicitação de início de troca. Então, o que vai acontecer? O jogador vem aqui, procura o usuário que ele quer. Aqui só tem dois. Mas quantos jogadores estivessem logados no founder no momento, apareceriam aqui. Então, eu vou pegar aqui a Amanda, que é o nome da jogadora. Aí eu faço uma escolha aqui, fazer essa troca privada. Então, não vai aparecer nada no chat. Eu quero, não é uma coisa secreta. Na verdade, talvez seja, porque o bardo quer enganar a jogadora. Então, pode ser que seja uma coisa privada. E aí, o jogador que tiver aqui associado, vocês devem saber isso já. Se você vir aqui em configuração do jogador, ele tem que escolher aqui um personagem. Então, ele já pega esse personagem. Se não tiver feito isso e ele for proprietário do token, ele pode dar um clique para selecionar. Então, ele tem uma opção aqui, selecionar o token aqui. Aí, ele pega o token que ele tem que ser dono do token, senão não vai funcionar. Bom, fez aí as configurações. Você vem aqui, iniciar troca. Vai aparecer aqui, aguardando a Amanda responder. Agora, vamos lá na Amanda para ver o que está rolando. Eu estou aqui na Amanda. Olha que interessante, tem uma barrinha de tempo contando. E aí, alguém pediu, o bardo quer fazer negociação com você, você vai querer? Aí, ela fala, tá bom. Aí, ela clica aqui, aceitar. Olha que coisa bacana. Uma área de troca entre jogador com interface gráfica. Bom, o bardo fala que tem algo extremamente valioso, uma carta de amor. Então, ele simplesmente vai na ficha dele, clica, arrasta para a área e diz, ó, tem aqui um negócio bom aqui para você. Tudo que você precisa para pegar essa carta de amor de alguém que te ama, é você me passar umas coisas boas aí, me ver o que você me oferece. Ele consegue enganar a Acra. E, ah, o que a Acra vai oferecer? Estou aqui na visão da Amanda. Ó, olha que interessante. Já apareceu aqui a oferta do bardo. Agora, vamos ver o que a nossa clériga vai... Ela caiu, ela caiu e ela vai dar coisas boas para ele. Ela oferece para ele uma poção de cura maior. Olha que interessante. E conforme você vai arrastando, ó, vai somando. E aí, o bardo vai negociando. Ele quer extrair tudo que ele puder dessa pobre clériga. Então, ó, ele vai... A nossa clériga aqui, ó, ela está aumentando e aumentando a oferta. Inclusive, tem um botão aqui, ó, adicionar dinheirinhos. Se você clica, ele te mostra os dinheirinhos. E, ó, o bardo fez ela adicionar aí, ó, seis moedas de ouro. Aí, essa personagem que é muito tal da carta de amor, ela pega e clica aqui, ó, aceitar. Vai ficar verdinho na interface dela, que quer dizer, olha, eu topo fazer a transação. Aqui na interface do nosso bardo, tem a mesma coisa. Tem um botão aceitar, que quer dizer que ele também fechou. Então, ó, que bacana. Fechou, fechou. E a transação foi realizada. Como eu não coloquei privado, se vocês olharem no chat, aparece tudo, ó. O bardo recebeu essas coisas aqui. A nossa clériga recebeu essa coisa aqui. Entenderam? Esse módulo é maravilhoso. Como eu já disse, tudo que você quiser saber extra desse módulo, está no outro vídeo. Ele tem que estar ativado e você tem nas configurações dois botões que são importantes. O primeiro é ativar a toca, enable trend. Ele tem que estar ativado pra o pessoal puder fazer a troca entre eles. Mostrar o botão. Esse botãozinho aqui, você precisa estar com essa caixa marcada pra que ele apareça aqui. Excelente essa nova funcionalidade do módulo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo. E até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto